Oi gente, tudo bem por aí? Mais um Espaço a ProSoja no ar. Muito bem-vindo e muito bem-vinda. O nosso programa tem muita informação de qualidade pelos próximos seis minutos. Hoje vamos falar de uma importante plataforma de serviços que a ProSoja Mato Grosso disponibiliza ao produtor rural. É o canal do produtor. A instituição dispõe de dois agrônomos que atendem os associados por telefone, WhatsApp ou e-mail com o objetivo de ouvir as reivindicações e amparar os agricultores do Estado em suas demandas. Acompanhe na reportagem de Augusto Camacho e Leandro Balbino. A ProSoja Gustavo, boa tarde. Ô Gustavo, queria tirar uma dúvida. O canal do produtor é assim. Direto da sede, lá na capital, os colaboradores estão à disposição para atender os mais de 7.500 associados. E aqui na lavoura, o produtor pode ligar para esclarecer dúvidas e acionar os projetos da ProSoja Mato Grosso. Supervisionado pela gerência de relacionamentos, o principal meio de comunicação entre o produtor e a ProSoja Mato Grosso, o canal do produtor, alcançou números expressivos em atendimentos. Nos últimos seis meses de 2021, o canal do produtor atendeu mais de 4.000 associados e não associados através de ligação, WhatsApp e e-mail. O que é o canal do produtor? É o número disponibilizado pela ProSoja, onde ficam profissionais no tempo comercial integral, que atendem a ligação desse produtor, repassam a demanda dele para o setor específico da ProSoja, seja política agrícola, logística, sustentabilidade, onde os nossos profissionais vão responder essas perguntas. No caso de não termos as respostas, não termos como tirar a dúvida, a equipe vai atrás e o produtor não fica sem resposta. Entre os assuntos que mais chegaram no canal do produtor, destaque para dúvidas sobre compra e venda de grãos, que recebeu cerca de 150 atendimentos, fundo de assistência ao trabalhador rural, o Fundo Rural, com 105 atendimentos, e o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, FETAB, com 80 atendimentos em seis meses. Uma fonte de ligação imediata, sem que surja dúvida, sem que surja a expectativa do produtor sobre um determinado assunto, seja mais particular da região dele ou seja uma informação mais global sobre o negócio, é com o canal do produtor, aqui com o Gustavo, com o Matheus, que ele consegue ter essa primeira fonte de informação. Além de esclarecer dúvidas, é através do canal do produtor que o associado pode abrir ordem de serviço para a realização de projetos oferecidos pela ProSoja. E nesse período, foram abertos 314 chamados para o classificador legal, programa que oferece um classificador de grãos para o associado, e 287 ordens de serviços para o programa Semente Forte, que tem como objetivo coletar e analisar os grãos recebidos pelo produtor. Esse canal do produtor é uma ferramenta muito importante, onde o produtor tem acesso direto, né, tira dúvidas, até serviço, né, então é uma ferramenta muito importante. É mais uma ferramenta que a ProSoja nos disponibiliza, muito importante isso porque nós temos dúvidas aqui no campo e não temos, de vez em quando, não temos a quem recorrer, os delegados também são agricultores, entende? Então esses canais de comunicação são muito importantes. E eles servem não só para nós tirar dúvidas, mas também ligar e oferecer, digamos, suportes ou ideias para que a diretoria possa nos seguir, possa fazer aquilo que nós almejamos, né? E pedir para os produtores usarem, né? Usarem bastante e qualquer dúvida de coisa que tiver, procure, ligue no canal, né? É muito importante isso aí. Bom, e chegou o momento da sua participação aqui no nosso programa. No ar, o quadro Fala, Produtor. Fala, Produtor! A pergunta de hoje vem do associado Marco Antônio Sebem, que planta lá em Comodoro e Campos de Julho. Roda aí. Queria saber como é que está a expectativa para a ProSoja dessa próxima safra agora, 2021-22. E como aqui no Espaço a ProSoja ninguém fica com dúvida, vamos acompanhar a resposta da pergunta do Marcos. Olá, Produtor! O IMEA projeta que nessa safra tenham sido cultivados 10,8 milhões de hectares de soja aqui no Estado de Mato Grosso, um volume superior no passado. A produtividade ainda está por ser definida, mas, ao que tudo indica, o clima vem colaborando, a expectativa é muito positiva para a safra, mas o mês de dezembro e o mês de janeiro vão ser decisivos para a consolidação dessa produtividade. E, neste momento, a estimativa é que o Estado produza em torno de 37,5 milhões de toneladas de soja aqui em Mato Grosso. Você também pode participar conosco e nos ajudar a fazer o nosso programa. Nos envie um vídeo com a sua dúvida no WhatsApp 6599233-2123. E nós ficamos por aqui. Você pode rever esta edição em nosso canal no YouTube. Saiba mais sobre a ProSoja Mato Grosso nos seguindo nas redes sociais. Encerramos o programa de hoje com esse belíssimo registro do pôr do sol lá na Fazenda Santa Bárbara, no distrito de Bom Jardim, em Nobres, do associado Welber Crispim Damasceno. Tchau, pessoal! Música 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 Legenda Adriana Zanotto